Qual foi o contributo que vai trazer para esse congresso? Então, nosso principal contributo é falar sobre a conscientização, o cuidado que o portador de diabetes tem que ter, a consciência desses cuidados e o risco que ele corre não os tendo. Qual é o risco se não tiver esses cuidados? Então, um dos principais riscos, e muito graves, é a amputação. Nós definimos já que a puberdade é um evento fisiológico, mas ela é precoce quando o surgimento desses caráteres sexuais secundários surgem na menina antes dos 18 anos de idade e nos meninos antes dos 9 anos de idade. E pode-nos explicar de uma forma sintetizada o que é a diabetes? A diabetes é uma doença crônica e não transmissível que surge quando o organismo já não consegue produzir insulina para gerir o açúcar que é absorvido para o sangue. Qual é a melhor forma de tratamento para a diabetes? Pronto, uma das melhores formas, assim posso dizer, é a prevenção, para mim, não é? Que começa, nesse caso, com a dieta alimentar, qualidade de vida, exercício físico. Uma das prevenções principais é a alimentação e exercícios físicos. Hoje já não se pode falar do consumo sem se pensar no que se vai gastar. Existe alguma forma de se prevenir contra o vírus da tireoide, os nódulos? É assim. Bem, esta atual pergunta é interessante, porque ainda ontem assisti a uma aula em que dizia que os homens não têm direito a ter nódulos, as mulheres têm o direito de ter nódulos. Sim, porque mesmo segundo uma pesquisa feita, a maior parte das pessoas que têm são mulheres também. É diferente saber isso. Qual é a razão de só as mulheres terem e os homens não? Segundo a aula que eu tive ontem, que as mulheres, a partir dos 45 anos, têm sempre lá um nódulo. E os homens, se tiverem antes dos 20 anos, é já uma preocupação. Sociedade cívico, outros parceiros, estimulando a prática de exercício físico, o aumento do conhecimento sobre a alimentação saudável e todo o ciclo de vida do indivíduo. Legenda por Sônia Ruberti